Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Gói, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania. Gente, olha que linda meus bincos de princesa. Já estão tudo florindo. Aqui é para quando não tiver floração nas falenopsis, a gente olhar e ver tudo assim floridinho. Não dá para ver direito, porque o sol ainda não bateu aqui, mas são assim plantas lindíssimas, né? Ontem eu recebi uma caixa da Alegria, lá da Raquel Marques, né? Que ela mora lá em Campinas, e ela foi no Cease de Campinas e mandou umas plantas para mim, tá? Fiquei muito feliz. Já gravei vídeo aí mostrando as plantas que ela me enviou. Foram num total, eu falei 25 plantas ontem, mas foram acho que 29 no total, tá? Que ela mandou. E estou assim bem feliz. E ela me enviou a Falenopsis Esmi, ó. Ela é irmã dessa aqui, ó. Essa aqui é a Papageno. Olha que coisa mais linda. E aí ela me enviou a Esmi, que a gente vai replantar hoje. Ela já me enviou sem substrato, tá? Então eu preciso fazer o replante, ó. Mas a planta está linda, ó. Ela é uma mini. Olha, essa aqui é a Papageno. E essa é a Esmi, ó. Ela é mais... Ela tem mais parte vinho do que amarelo, tá vendo? Essa aqui que estou balançando aqui é a Esmi, ó. Ela tem o amarelo só na borda e a Papageno tem o amarelo mais... Mais marcado. Então, são... Ambas são plantas bem difíceis de serem encontradas, tá? Com preço absurdamente caro quando a gente encontra. E a Esmi, ela tem uma particularidade que ela é uma planta que está sumindo do mercado. Então quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Porque é realmente uma planta que está acabando, que não estão mais produzindo. Então faz parte da coleção aí. Quem tem na coleção tem que fazer por onde preservar. Porque é uma planta que você não vai mais encontrar facilmente, tá? Alguns orquidários têm essa planta ainda para vender. Mas nos mercados se torna cada vez mais difícil você encontrar plantas que saem assim de produção, tá? Ela volta com um ou dois anos. Mas não se sabe se realmente volta, né? Porque a Esmi mesmo eu não tinha. A Raquel me mandou agora. E eu não tinha essa planta. Eu conhecia, mas nunca consegui encontrar para comprar em lugar nenhum. E aonde eu encontrava estava sempre muito caro. Ela tem que pagar o frete. Então fica bem difícil. Mas aqui, para vocês verem, o que elas têm é só a mesma planta, tá? Uma clonada da outra. Uma retirada da outra. Só que nasceram diferentes. A da direita é a papageno, com a borda mais amarelada. E a Esmi da esquerda aí, com o centro mais roxo, mais vinho, né? E ambas são muito bonitas. Vamos replantar aqui essa Esmi. Então, estou com tudo pronto aqui para replantar. Tem gente que fala que as Minifalenops são bem complicadas de florescer. Já no meu caso é diferente, tá? Eu até acho que as Minifals, elas florescem mais rápido e ela desidrata menos. As minhas Minifals, mesmo que eu replante, assim que eu pego elas e trago do mercado ou de algum lugar, elas ficam bastante tempo assim, ó. Com a folhagem bem durinha. A raiz, ela não murcha, ela não seca. Então, eu tenho mais facilidade de cultivar as Minifalenops do que as Falenops com a floração do tamanho grande, tá? Porque ela é uma planta mais compacta, né? Rapidinho você consegue fazer ela rebrotar aí, se você tiver algum problema. Eu estou usando esse vaso aqui, que é um pote de um litro e meio, transparente. Aqui no fundo eu posso colocar pedra brita, mas eu vou colocar caco de telha para dar uma pesada aqui no vaso, né? E o restante eu vou completar com argila expandida. Deu um peso aqui no vaso, tá ótimo. O restante eu vou completar com argila expandida. Não tem. Às vezes eu vou fazer replante aqui, as pessoas pensam que eu vou demorar horas. Mas é uma coisa super rápida, né? A gente está em uma ventaninha hoje, no frio, ó. Vou colocar a planta aqui, ó. Vou deixar ela hidratando esses dias, ó. E aqui eu vou completar com argila expandida. Eu não queria colocar aqui para não tampar aí a visão de vocês, tá? Mas, ó, vou pegar aqui com argila expandida para prender a planta aqui dentro. Esses vasos transparentes é muito bom, porque a gente consegue ver todo o enraizamento e a gente vê se está na hora de regar ou não, tá? Eu comecei fazendo esses vasos transparentes. Eu não estou tirando nada dos meus outros vasos, né? Talvez até tire no futuro dos vasos, que eu não posso ver o fundo. Mas é que, às vezes, você não consegue vir cuidar das plantas. Você pode pedir para alguém cuidar. Principalmente quando você viaja, né? E aí, cria o parâmetro de chegar aqui e olhar. A pessoa vai olhar aqui, ó. Se tiver gotículas de água, como acontece com essas plantas aqui, ó. Tá vendo? Se tiver gotícula de água, não precisa regar. Então, tanto faz se é eu que vou regar ou se é outra pessoa. A pessoa vai chegar, olhar se tem gotícula de água. Se tiver, ela não vai regar. Simples assim. E a gente não erra aí nas regras das plantas, tá? E aí não causa apodrecimento, não causa fungo, não causa nada. E a planta continua bonita, né? Do jeito que a gente comprou. Sem perder raízes, sem perder folhagem. E a planta fica aí, bonita. A gente consegue ver se enraizou. Lá no fundo dá até para ver o enraizamento, ó. Tá vendo, ó? Aqui dá para ver bastante o enraizamento. E é sempre bom a gente acompanhar. Esse vaso eu deixei com um centímetrozinho aqui, ó. Furei só em cima. Deixei com um centímetrozinho. Vai ficar uma linhazinha de água ali. E não necessita, porque eu moro numa região que é bastante úmida. Mas, quando eu viajar, quando eu for fazer alguma coisa, eu sempre vou saber que vai ter um pouco de água ali no fundo. Que a planta vai aguentar esperar eu voltar da minha viagem para que eu possa regar ela novamente, tá bom? Interessante é que a planta tem que ficar sempre bem presa aqui dentro, tá? Para garantir aí que a planta possa enraizar e ficar bonita. Então está aqui, ó. Essa é a Phalaenopsis Esmi ou Esmi, tá? Mas é Esmi, tá? A pronúncia. Ela é, como eu falei, irmã aqui da nossa Papageno. E é mais uma planta que está aqui na minha casa que vai abrilhantar aí o meu cultivo de Phalaenopsis, tá? Aqui tem bastante florindo. E a gente traz mais essa menina aqui para fazer parte aí do nosso cultivo. Mais uma vez agradecendo a Raquel por ter mandado essas plantas. Estou muito feliz, né? E está sempre chegando algum mimo da Raquel aqui e de muitas outras pessoas e de orquidários. E eu estou sempre assim muito feliz por estar recebendo essas plantas, tá bom? Olha, fiz o replantezinho. Se vocês quiserem recriar, é muito fácil. Esse pote você acha em loja de materiais, embalagens, né? E é muito fácil você conseguir aí, tá bom? Gente, muito obrigado por mais um vídeo. Deixei tudo explicado, mas se vocês tiverem dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu estou sempre aqui para responder todo mundo, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.